Oi meus amores, bom dia, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse dia, muito obrigado, mais um dia juntos aqui. Gente, eu vou rapidinho que eu tenho muita coisa aqui hoje, muito recadinho, né? E também quero passar um pouquinho da palavra de Deus aqui pra confortar o nosso coração. Então gente, eu venho dar o recadinho pra vocês da Patrícia Nova, glória a Deus, o Rafael é o filho dela, né? Ele me deu notícia depois de meia-noite que ela já tava saindo, já tava em casa, glória a Deus. Agora vamos orar a Deus, né? Pela recuperação, porque nesse momento a gente tem que orar mais e mais. Porque é assim, Deus dá bênção, mas depois da bênção a gente tem que orar muito mais, que o mal tenta tomar a bênção da gente. Então pra que a saúde da Patrícia se restabeleça cada dia mais, vão orar mais, viu? E quem puder, né? Tá com ela aí, porque eu não sei se ela vai gravar agora que ela vai se recuperar, né? Mas quem tem o zap dela, esteja lá com ela mesmo, né? Confortando o coração dela com palavras de bênção, tá bom? E outra, gente, é Sandra Rocha Guimarães, né? Que Deus sabe aí, né? O que aconteceu com ela, que tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus, né? Ela perdeu o canal dela, né? Então agora, gente, se você puder ir lá se inscrever de novo no novo canal, que ela já voltou, né? Dê um joinha, se inscreva, tá bom? O link, gente, eu não sei, pô, ela vai aparecer nesse vídeo aí hoje, viu? Sandra Rocha Guimarães. Dá uma força lá, gente, por favor, porque quando a gente faz uma coisa, Deus faz pra gente dez vezes mais. Não esqueça disso. Às vezes a gente pensa assim, ah, não vou fazer não, né? Que ela tá falando não, fazer pra essa, nem conhecer a direita, nunca foi no meu canal. Faz isso pra vocês verem como que Deus vai dar vocês muito mais do que vocês esperam, tá bom? Então, beijo, Sandra Rocha Guimarães, né? Então, gente, vamos rapidinho aqui, que eu vou falar a palavra hoje, que é Salmo 131, que Davi deixou pra gente, né? Aqui na Bíblia. Os filhos confiam no Pai Celeste. Ô, gente, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. O meu óculos quebrou. E eu não sei ler, eu não enxergo sem óculos nada. E eu só vou à rua amanhã, né? Pra me trocar de óculos. Então, vocês não reparem que ele tá sem perninha. Então, eu vou tá lendo assim, tá bom? Mas eu quero fazer pra vocês de coração, viu? Em nome de Jesus, que Deus conhece. E meu canal também aqui, gente, é o que eu sou, viu? Então, agora, no momento, eu estou com óculos quebrados e eu tô mostrando pra vocês. Quem ri, quem debochar é Deus com eles, né? Mas espero que vocês entendam em nome de Jesus, tá bom? Porque é espírito de deboche, né? Não é de Deus. Deus não se agrada, tá bom? Então, eu tô fazendo com todo carinho, mesmo com óculos quebrados nessa manhã de quarta. Bem, sei que vocês são maduros, vocês vão entender, tá bom? Os filhos confiam no Pai Celeste. Salmo 131. Senhor, o meu coração não é arrogante e os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos, como uma criança satisfeita está para sua mãe. Assim, a minha alma está para todo o meu ser. Israel deposita toda a sua fé no Senhor. Espera tranquilo e confiante desde agora e pra sempre. Então, aqui, gente, Davi tá falando, né? Da confiança dele em Deus, da fé dele inabalável, né? E também que ele tirou toda arrogância, toda soberba, todo orgulho da vida dele. Entregou pra Deus, né? A vida dele, assim, e devolveu o trono pra Deus, né? Porque aqui ele tá falando, Senhor, o meu coração não é arrogante e os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. Ele tá falando aqui que ele não quis tomar o lugar de Deus, achando que ele sabe tudo, né? Que ele sabe tudo de Deus, que ele sabe todos os mistérios de Deus. Não, nós não sabemos nada. Deus só permite a gente saber o que ele quer que a gente saiba. Então, a gente tem essa humildade de reconhecer que nós não somos nada, que nós precisamos de Deus na nossa vida pra tudo, até pra falar a palavra dele, através do Espírito Santo dele. Ninguém entende a palavra. Pode ver pra vocês verem, vai ler pra vocês verem. Se vocês não estiverem pedindo ali perdão pelos seus pecados antes de tudo, né? Pra Deus estar no controle, porque com o pecado, sem pedir perdão, arrepender, ele não age na nossa vida. Ele não, a gente não entende nada, a gente só entende o texto, mas o contexto não entende, seu Espírito Santo. Então, gente, é o que eu peço Deus agora, perdão pelos nossos pecados, pra que o Espírito Santo nos fale nessa palavra. Então, o que o Espírito Santo trouxe pra mim é isso, né? Que Davi devolveu toda honra, todo o trono pra Deus, né? Mostrando a humildade dele, que ele não entende nada, que ele não é nada e que não é pelas obras que Deus age nas nossas vidas, não é pelo amor dele incondicional, porque nós somos escolhidos dele, né? Não é nossas obras, né? A gente acha que é o tal, tá fazendo, tá fazendo isso, tá dizimando, tá indo todo dia na reunião, né? Tô sempre lá, não é isso que vai salvar, não, viu? Porque Deus já sabe quem são os seus escolhidos, mas pelo amor incondicional dele por nós, ele vai ali nos lapidando, né? Vai nos sarando e vai nos modificando até um dia a gente chegar de onde que ele quer, né? Chegar a salvação real em nome de Jesus, né? Então, no 2, ele fala, de fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos, como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim é minha alma para todo o meu ser. Então, ele diz aqui que ela acalmou e aquietou o coração dele como uma criança, que deposita toda confiança na mãe, né? Um bebê, ele confia totalmente na mãe, um filho confia totalmente na mãe, ele pode subir no lugar alto, porque ele sabe que se ele cair, a mãe vai segurar, né? Ele sabe que ele está amamentando ali na mãe, além dele estar se alimentando, ele está tendo todo carinho e amor da mãe, entendeu? É isso que Deus quer de nós, que a gente confie nele, deposite toda a nossa confiança nele. Isso que é fé, que Davi fala aqui, fé inabalável, né? Então, ele entregou toda a vida dele para Deus com a fé inabalável, confiando, antes de tudo colocando diante de Deus, antes de ir no médico, antes de ir no psicólogo, porque muitos têm ido no psicólogo, mas o maior psicólogo se chama Jesus. Vai nele antes de tudo, vai nele, porque quando você for no seu psicólogo, você vai ensinar seu psicólogo, né? As coisas que ele está precisando ouvir, né? Em nome de Jesus. Então, é isso. Quando a gente deixa Deus no governo, Deus usa a gente para ajudar aqueles que estão em depressão, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão alegres. Deus usa a gente para ajudar todos, porque nós estamos aqui para isso, né? Não é só para arrepender dos nossos pecados, com certeza é, mas para a gente levar vidas também a conhecer Deus e arrepender dos pecados, para verdadeiramente elagir nós, né gente? Então, é isso. Davi, ele fala aqui, que ele aquietou o coração dele, né? Como uma criança, né? E assim a minha alma está para todo o meu ser, né? Então, ele entregou tudo, todos os sentimentos, a alma dele, para Deus ficar à vontade e fazer o que quer, para Deus dar refrigério em todo o tempo na alma dele e ele sabe que tudo que acontece de mal, né? Pode acontecer ali. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ele sabe disso. Hoje pode estar a luta, mas amanhã a vitória vem, entendeu? É isso que é servir a Deus, viu gente? Então, no 3 ele fala, ele fala Israel, né? Ele está falando com o povo de Israel. Israel, deposita toda a sua fé no Senhor, espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. Então, ele está falando com o povo de Israel, mas aqui falando para nós, nós, filhos de Deus, aqueles que creem no Senhor através do Espírito Santo de Deus, né? Através de Jesus. Confie, né? Deposite toda a tua confiança, deposite toda a tua fé no Senhor, espera tranquilo nele, que ele vai fazer tudo, basta você crer. Tá? Qualquer probleminha, qualquer enfermidade, vai para Deus. Não precisa, gente, ficar fazendo orações, né? De muito longa, não. Tudo que você for fazer, conversa com Deus, como se você estivesse conversando com um amigo, com um marido, é isso. Mas tudo que você for fazer, faz em nome de Jesus, que diz na Bíblia, tá bom? Não é religião, não é desfazendo de ninguém, viu? Mas na Bíblia é disso, porque o que leva a gente a Deus é a palavra de Deus. Eu não estou desfazendo de religião de nada, porque religião nos leva, não nos leva a lugar nenhum, né? Religião nos leva a estar ali sempre com homem, adorando o homem, mas a palavra de Deus nos leva verdadeiramente a Deus, porque a palavra de Deus é Jesus falando para nós. Porque em João 1, fala que o verbo, né? Era Deus, o verbo estava com Deus. Então o verbo é Jesus, é a palavra. Então é ele que falando, entendeu? Por isso que quando a gente abre, vem aquele refrigério, vem aquela paz, igual tem muitos aí que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91. Não adianta deixar ela aberta se a gente não ler, entender, para que venha a paz, o refrigério em nós, porque ali é Deus, é Jesus falando conosco, né? A palavra dele que vem no seu coração te acalma. Quantas vezes que eu estou afrita, ansiosa, né? Que eu vou para a palavra de Deus e na hora eu acalmo. Aí eu começo a falar direito com as pessoas, eu começo a entender porque a pessoa está daquele jeito, né? Então é isso, gente. É a gente confiar no Pai Celeste, como Davi fala aqui no Salmo 131. Deixar toda soberba, toda arrogância e sermos humildes. Porque o que nos leva a Deus é a humildade, tá bom? E aqueles que estão passando lutas, que estão tristes, que acham que estão feios, que estão destruídos, derrotados. Leve isso tudo para Deus. Fala assim, Deus, eu não quero mais nada, só quero ficar no meu quarto, deitada na minha cama, não quero nem tomar banho. Eu não estou conseguindo me levantar, eu quero me erguer, né? Eu não quero ficar só olhando, abrindo páginas, né? Sites do YouTube, sites do Facebook, olhando a vida dos outros e achando que eu não consigo, igual aquela pessoa conseguiu. Muitos mostram em realidade aí, mas vai ver, só Deus sabe na hora que deita a cabeça no trevisseiro, na hora que está em quatro paredes. Então é isso, gente. Ter vida com Deus é ser o que você é, é ser ser real. Por quê? Porque você tem a paz e o amor de Deus que é ser de todo entendimento. Então, meus amores, beijos. Espero que a palavra de Deus tenha entrado nos seus corações. Então agora eu vou tirar aqui, gente, um restinho aqui do vídeo, né? Para poder falar alguns canais, entendeu? E aqueles que não for falado hoje, não saia do canal, não se entristeça achando que eu esqueci, porque hoje eu tenho mais de 800 inscritos, gente. É muita gente. Então eu espero que vocês sejam maduros e são, eu disso, e os que chegaram agora também entendo. Sexta, eu não vou tirar mais aquele dia só para divulgação, porque ficou muito cansativo, até mesmo para as pessoas acharem. E como eu não sei por link ainda, que vocês vão na fotinha, apareçam todos que foi divulgado aí no canal, tá bom? Para as pessoas entrarem nas suas fotinhas e se inscreverem, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou falar alguns aqui, viu? Até mais ou menos 15 aqui, minutos, né? Eu vou falando aqui, no nome de Jesus. É, igual eu já falei, Vivi Bim, né? Eu já falei da Patino, Patrícia Nobre, da Sandra Rocha de Marans, agora eu vou falar da Vivi Bim. Beijo, minha linda. Nova no canal também, uma bênção. Sempre com Deus, beijo. Uma linda também usada por Deus. Nete Magno, beijo. Uma linda também usada por Deus. Muitos já conhecem. Lênis Sara, muitos já conhecem. Beijo. Lilica Baldez, beijo, minha linda. Obrigado. Seja bem-vinda. Receitas da Adélia, minha amiga linda. Beijo. É, Arce Tap Feitosa. Arce Tap Feitosa, viu? Ó, amiga, se eu estiver falando errado, você me corrija. É Arce Tap Feitosa. Linda Morena. Drica Vlogs, minha amiga querida. Rose Rua, beijo. Uma linda também doce. Raquel Cristina, beijo, minha linda. É do Emporio lá, Cristo Emporio. Vai lá dar uma força, viu, gente? Cici Silva, beijo, minha portuguesa linda. Ana Rosa, minha portuguesa linda. De tudo um pouco, por Patrícia Batista, beijo, minha linda. É nova no canal, ela parece ser uma graça. Piquiu, meu amor, linda. Gosta de tudo, Rosa, gente. Ela é uma fofa. Gosta da Minnie. Michelle Silva, beijo, minha linda. Obrigado. Maria Lourdes Rogues, beijo, minha linda. Giovana Janaína, minha amiga do coração, beijo. Aqui em casa, por Neide Gloriguiácio, beijo no seu coração. Vegetariano no Japão, beijo. Beijo no Leozinho, meu querido. Tu que se vale com o VNB, Verônica, todos fiéis, viu, gente? Papeando com Sandra Marques, é uma linda também, gente fofa, que chegou no meu canal, que eu fui no canal dela, fui muito bem recebida. Esté Pequenina, minha linda, não posso esquecer doce. Efeito de Jéssica, beijo, também não posso esquecer doce. Bia Farofa, beijo, minha linda, seja bem-vinda. Silvinha Contrim, beijo, não posso esquecer doce, minha amiga. Edmilson Pereira, beijo, gente. Ele tá doido pra divulgar o canal, que ele é um cantor, pra ver se ele chega aí no canal, na televisão do Geraldo Luiz, viu? Se for da vontade de Deus, você vai chegar, amigo. É Edmilson Pereira que ele chama, viu, gente? Rafael Nascimento, beijo, meu lindo. Rose Gomes, beijo, minha linda, obrigado. Canal Falando Tudo, beijo. Bastidores da Aline, beijo. É uma amada também, que conta a vida dela, é uma querida, gente. Su Martins também, beijo, linda. Fatiminha Assis, gente, mora em Portugal, mora em Roma e vai pra Portugal, eu creio. My Day Channel, beijo, minha linda, querida, é uma fofa também. Luciano R, um amigo querido, beijo. Lumon, beijo, minha linda. Aprendendo a Amar a Vida de Mãe e Esposa, beijo, minha linda. Albertina Santos, minha portuguesa, linda, beijo. Diana Ramos Camussa, beijo, minha linda. Sheila Matos, minha Sheila aí, com as maquiagens dela, linda. Gisela Andrade, beijo também. Gi perdeu, Gisela Andrade perdeu o canal, mas tá começando aí com a ajuda sua. Vai lá ajudar mais, gente, Gisela Andrade. Ônibus Urbano, CE, beijo, meu lindo, querido, uma voz linda. Henrique Tutoriais, beijo, minha linda. Ele ensina muita coisa lá de tutoriais, de WhatsApp, telefone aí, gente. Stephanie Souza, beijo, minha linda, obrigado, viu? Canal Laurindo, beijo, minha linda. André, linda, beijo, gente. E a Maria, né, gente, da Pera Bêbada, do canal Pera Bêbada, quem puder ajudar lá, tá bom? Gente, e hoje, se eu esqueci alguém, que vocês me perdoam, tá? Que sexta-feira eu vou falar assim, né? Vou falar o que tem o conteúdo pra ser, se no final eu falo os canais, tá bom? Se eu esqueci alguém, me perdoe. Nataliana Diniz também, né? Francilene Santos, todas essas. E eu quero mandar beijo pros meus amigos de sempre, que tão comigo, desde o princípio que não tem canal. Cid Clei, né? Maria Almeida, Rosenilda Lira, né? Todas essas. Marina Dutra, né, que mora perto de mim aqui, que tá sempre me acompanhando. Marisa Férex, que é minha amiga, que tá sempre me acompanhando. Todos, gente, que tão sempre me acompanhando aí, se eu esquecer. Ritinha, mãe de Renata, né? Todos aí. Beijo nos seus corações e até o próximo vídeo. Espero que nós sejamos um ajudando todos, tá, gente? Em nome de Jesus e perdoe qualquer coisa aí, tá? Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo nos seus corações. Beijo. Tchau. 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 Tchau.